Eu vou pôr o pé na estrada, eu não fico mais aqui A festança vai ser boa, hoje eu vou me divertir Vamos, vamos minha gente, vai comigo quem quiser A festança vai ser boa e vai ter muita mulher Eu vou pôr o pé na estrada, eu não fico mais aqui A festança vai ser boa, hoje eu vou me divertir Vamos, vamos minha gente, vai comigo quem quiser A festança vai ser boa, hoje eu vou me divertir A festança vai ser boa A festança vai ser boa, hoje eu vou me divertir A festança vai ser boa